Você sabe qual é a última história da mitologia grega? Mesmo que não tenha uma história de fim de mundo, tipo Ragnarok, a mitologia grega meio que tem sim um final. E é justamente as duas histórias mais conhecidas, a Guerra de Troia e a Odisseia. É que depois dessas histórias não há mitos, nem heróis ou missões ou feras a serem destruídas, até que tem sim alguns acontecimentos, mas nada muito grandioso. É como se a raça do homem que deu origem a todos aqueles heróis tivesse finalmente morrido, e a raça atual que veio depois e que venera esses mesmos heróis não fosse tão talentosa, poderosa ou abençoada quanto a raça anterior. Basicamente todas as outras histórias que você conhece aconteceram antes.